Amigas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amigas, hoje é um vídeo muito legal. Eu fui na loja Havan e eu fiz umas comprinhas e eu vim mostrar pra vocês, compartilhar com vocês, tá bom? E antes de tudo eu quero pedir pra você, minha amiga, meu amigo que tá assistindo, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho que fica bem aqui embaixo pra você receber todas as notificações de vídeos novos que virão, tá bom? Gente, tá chegando o Dia das Mães e aí eu aproveitei que eu tava lá e comprei essa garrafa térmica aqui de presente Dia das Mães. Olha que linda, amigas. Ó, ela tá escrita, tá escrito, tudo que mãe toca vira amor. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Eu achei lindo, tem esse detalhinho rosinha aqui. E o valor dela tava na oferta por R$39,99. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, gente, mas ó, vou colocar um pouquinho mais perto pra vocês conseguirem enxergar. Mas é linda, viu? Amei, super amei. E aí, gente, eu também peguei uma coisa que eu tava precisando muito, que era pano de prato. Eu peguei esse pano de prato aqui, que eu achei muito lindo. Bem coloridinho, né? E ela tá escrito assim, Eu lavo, você seca. Olha que lindo, amigas. Eu amei esse desenho, achei bem colorido. Eu gosto de coisa assim, bem coloridinha. E aí, eu peguei também Esse aqui, ó. Uma pitada de amor. Eu achei linda, uma colher com uma pitadinha de amor de coração. Tá vendo que tem um desenho de coração aqui? Eu achei muito lindo. E tava por R$3,99, ó. Tá até aqui, ó. R$3,99. Eu peguei dois. Aí, eu peguei também Faca, que eu tava precisando muito, gente. Não sei o que acontece. Faca, a gente sempre precisa na casa. É par de talher, né? Colher, garfo. Eu peguei essas duas faquinhas aqui da Tramontina. E tava por R$2,50 cada uma. Achei que tava um valor muito bom. Aí, eu peguei também, gente. Deixa eu achar aqui. Peguei duas fronhas Da Havan também. Peguei essa aqui. É um laranjinha, gente. Eu não sei se pra vocês vai aparecer laranja. Mas é um laranjinha. Eu peguei essa daqui pra mim. E ela é 150 fios De microfibra Toque Macio. E peguei essa azulzinha pro meu marido. Ele que escolheu, gente, a cor. E essa azulzinha foi R$7,99. E essa laranjinha aqui É um salmão, a cor. Foi R$5,99, gente. Tava precisando muito também. Aí, eu peguei toalha de banho, gente. Peguei essa toalha de banho pra mim. Ó, e vem esse detalhinho Embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Mas é um detalhinho bem lindo, gente. E é um paninho, um tecido super gostosinho. E eu peguei essa daqui pra mim. E peguei essa azulzinha pro meu marido. Ó. Com esse detalhinho aqui, ó. Olha que lindo, gente. Achei super bonitinho. E ela tava por R$9,90, gente. Eu achei que o valor tava muito bom. Geralmente é tão caro a toalha, né? E lá tava essa promoção de R$9,90. Eu peguei uma pra ele E peguei uma pra mim. Deixa eu colocando aqui no cantinho. Aí também, gente. Eu peguei essa toalhinha de rosto. Ó. Peguei essa toalhinha de rosto. Achei linda também o desenho. O desenho é igual a toalha minha. Igual essa toalha aqui, ó. A minha, só que muda a cor, sabe? Essa é mais escurinha. Essa é mais clarinha. Mas eu achei linda. E a toalha de rosto. Essa é uma toalha de rosto grande, viu, gente? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês bem. Mas é uma toalha grande. Ó. E tava por R$5,99. Tava um valor muito bom. Gostei muito do preço. Aí... Meu marido também pegou essa camiseta verde. Olha que linda, gente. É uma camiseta básica, né, gente? E saiu por R$29,99. É um paninho bem gostoso também. Aí eu peguei essa blusinha aqui de tricô. É meio casual, gente, porque tá chegando frio, né? Olha que linda. E eu paguei... Não tá o preço aqui, mas foi R$59,99, né, não? Isso. Foi R$59,99. Olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Ó. Eu amei. Olha o detalhinho da frente. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhinho. Muito lindo, né, gente? Aí eu também peguei, gente, uma coisa que eu tava precisando muito aqui na casa. E tava fazendo muita falta. Faz tempo que eu tava ensaiando pra comprar e nunca comprava. Que é essa torneira aqui, ó. Aqui pra ir de casa é muito caro, gente, essa torneira. Quanto que é essa torneira aqui, mãe, pra ir de casa? Esse modelo de plástico aqui pra ir de casa é faixa de R$59,60. Gente, e eu paguei, ó, até que eu peguei. Só R$24,99. R$24,99. Ela é um plástico, gente, mas é um plástico duro. Um plástico durinho. E vem duas torneiras junto, tá? Eu posso usar as duas, se meu marido tiver usando uma, não vai me atrapalhar de encher a máquina. Essas torneiras do dia a dia, né, gente? Uma torneira só é bem ruim no tanque, né? Eu achei o valor muito, muito bom. Achei que super compensou. E é dessa marca aqui, ó. Durinho. Gente, meu marido aproveitou que ele tava lá também. Pegou esse kit aqui, ó. Pra carro. Ele é um kit automotivo. Ele vem um limpa-pneu. É o pretinho, né? O famoso pretinho. Shampoo de carro. Aqui é um silicone em gel. E uma esponjinha. E tudo isso, gente, foi por R$19,99. Isso, né, amor? Isso. Eu achei que tava um preço bom. Tava, né, amor? Um preço bom. E foi dessa marca aqui, gente. Primeira vez que a gente compra dessa marca. Mas eu achei que super compensou. Por esse tanto de coisa que veio, né? Aí eu também peguei, gente, uma caixa de bombom. Na realidade, eu peguei duas caixas de bombom. Mas uma a gente já abriu e comeu no caminho. E ela tava por R$8,00 e quanto, amor? Tava por R$8,29. Tava por R$8,29, gente. Tava um valor super bom. Da Lacta. Aí eu peguei também um lençol. Que eu tava precisando muito, gente, de um lençol. E aí eu tava pegando da marca Santista. Que é o algodão. Aí eu vi que a Santista tava esse mesmo valor que tá esse. Só que só vinha uma peça. E aí eu vi que não compensa muito, né? Porque só veio uma peça. E esse aqui, gente, vem um lençol. E vem mais duas fronhas. E ele é 100% algodão. Ó, tá até aqui, ó. A embalagem dele. É jogo de cama casal King. Malha. 100% algodão aqui embaixo, gente. Eu já abri aqui, dei uma abridinha. E ele é bem macio. Eu achei lindo, gente. Ele mesmo, o lençol, é rosa. E as fronhas são todas de poá, ó. Tá vendo? De bolinha. Eu amei muito. E eu paguei nesse lençol aqui, nesse jogo. De lençol. R$59,99. Achei que o valor super compensou também. Nossa, gente, eu não sabia que ia achar tanta promoção dessa vez lá. Eu fui uma vez e eu confesso que eu não achei tantas promoções. Dessa vez tinha muita, muita promoção. Aí, gente, eu também peguei uma coisa que eu tava querendo demais. Muito mesmo. Que foi... Até meu marido, gente. Tavam os dois querendo, né? Eu também tava. Né, amor? Só que aqui, perto de casa, até no Carrefour mesmo é bem caro, né, amor? Eu não acho... Não acho em conta lá. Aí, a gente achou lá por um valor muito bom, que é essa frigideira reta aqui da Tramontina. Vou ver se eu mostro pra vocês. Olha que linda, gente. Olha por dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É toda desenhadinha. Linda, linda, linda. E eu gostei porque ela vem com tampa. Tinha frigideira aquelas coloridona sem tampa, pelo mesmo valor. E eu achei essa aqui com tampa. Eu gosto de frigideira com tampa, gente. E ó, aqui é a parte de trás dela. Eu achei ela muito fofa, muito linda. E a gente vamos poder fazer várias coisas nela, né, amor? Várias receitas. Várias receitas, né? E aí, essa daqui tava por R$39,99, né, amor? Isso, promoção. É R$40,00, né, gente? Mas eu achei que valeu muito a pena. Ela é bem pesadinha. E é fundinha. Isso que eu gostei bastante. Olha aqui, mano. Aqui aqui pra você mostrar. É, o marido vai abrir pra mostrar pra vocês, amigas. Que dá aquela curiosidadinha, né? Aquela curiosidade pra saber. Já tô até enrolando, gente, pra falar. Tô falando até errado. Dá aquela curiosidade, né, pra saber como que é por dentro. Ó, gente. A tampa é bem grossa. Pegador também gostei. E olha por dentro. Olha que linda, gente, por dentro. É aqueles... Acho que é teflon que fala, né, amor? Isso. Ela é antiaderente, que não precisa ficar... Colocando muito óleo, né, pra fritar. Eu gostei bastante. Achei linda, linda. Gente, foi essas coisas que eu comprei. E tudo ficou por duzentos e pouco, né, amor. Duzentos e oitenta reais. Duzentos e oitenta reais, gente. Achei que ficou um valor muito bom. Porque eu peguei muita coisa. Coisa que eu tava precisando mesmo pra casa. Porque, vira e meia, a gente tá precisando de um lençol. De uma fronha, né, gente? Parece que vai acabando. Não sei o que acontece. E aí, eu consegui pegar até a minha frigideira, que eu tava querendo tanto. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, gente, não esquece de deixar um joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!